Oi, oi, oi. Danilinho, mexe aí pra gente ver você. Mexe, Danilinho. Mexe, Danilinho. Mexe, Danilinho, mexe, bebê, pra papai te ver. Mexe, bebê. Mexe, bebê. Mexe, bebê, mexe, bebê, mexe. Mexe, Danilo. Mexe, Danilo. Com quase sete meses. Mexe, que a gente quer te filmar. O apartamento dele fica no segundo andar. Há uma distância de quase dez metros do chão. A altura não foi ao destáculo do padrão. O padrão dele passou por cima de umas oito caras. Menino, o cabine dela é o povo da roupa. O cabine dela, o povo da reta. Já fez coisa que você corre. Eu te viro. E aí, eu te viro. E aí, eu te viro.